Oi, oi gente! Como que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou apresentar pra vocês o aplicativo da Sala do Saber. Aqui no canal eu já fiz um tour completo pela plataforma da Sala, mas hoje eu vim apresentar exclusivamente o aplicativo que está demais. Então se você caiu de paraquedas nesse vídeo e tá pensando em assinar a Sala do Saber, eu já adianto que é uma plataforma super completa, você vai gostar muito. E foi a plataforma que me fez ser aprovada na Federal. Atualmente eu tô fazendo administração na Universidade Federal Fluminense. E claro, se você quiser adquirir 10% de desconto, é só utilizar no final da sua compra o cupom ARISSA. Bora lá pro tour pelo aplicativo da Sala. Bom gente, esse é o aplicativo da Sala do Saber. Tem algumas funções parecidas com a do site e a primeira que eu vou mostrar pra vocês é o Smart Planner. Pra quem não sabe, o Smart Planner nada mais é do que um cronograma totalmente individualizado que a Sala do Saber monta pra você. É uma tecnologia incrível, assim, você responde algumas perguntas de acordo com a sua rotina e a sua realidade. E pronto, você vai ter um cronograma pra você seguir durante todo o seu ano de estudos. Você vai responder perguntas como qual o seu objetivo de estudos, quais matérias você já estudou. Pra quem não sabe, a Sala do Saber atende todo tipo de estudante. Então, ela atende você que tá no ensino fundamental, no ensino médio, que vai prestar o Enem e os vestibulares, até mesmo quem já está na faculdade. Então, basicamente, na hora de você escolher o plano, você vai analisar todas as funcionalidades e escolher o ideal pra você. Assim, você vai conseguir montar um plano de estudos perfeito pra sua rotina. Feito isso, no próprio Smart Planner você vai selecionar os dias e os horários que você tem disponível pra estudar. É importante você ser bem realista na hora de responder esse tipo de pergunta, porque ele vai colocar as matérias que você precisa estudar nesses horários que você tem disponível. É importante lembrar que se você estuda, se você faz cursinho, faz faculdade ou trabalha, você precisa selecionar os períodos que você vai estar disponível pra estudar, fora essas obrigações, tá? Então, se você estuda de manhã, seleciona os períodos pra você estudar de tarde no aplicativo. Todas as perguntas do Smart Planner são ótimas pra você refletir e identificar quais são seus maiores desafios pra montar um cronograma realmente eficiente. Então, por exemplo, eles perguntam qual o seu nível de dificuldade em cada matéria e aí você tem a opção de responder se é difícil, fácil, ou se é aquela matéria específica do seu curso. No caso de medicina, por exemplo, as matérias específicas são geralmente química, biologia, física. E aí é só você pesquisar quais matérias são específicas do seu curso e preencher aí o Smart Planner. Como eu disse, gente, o Smart Planner nada mais é que um cronograma totalmente individualizado que a Sala do Saber monta pra você. Então, depois de você responder todas as perguntinhas, o cronograma vai estar prontinho. E esse cronograma é em formato de checklist semanal. Ou seja, a Sala do Saber divide todos os conteúdos que você precisa estudar em semanas. E assim você consegue ter uma organização muito melhor. E pra ficar mais fácil ainda, através do Smart Planner você consegue já ter acesso às videoaulas e os exercícios que você precisa fazer de cada assunto. Geralmente, depois de cada aula, a Sala do Saber disponibiliza 5 exercícios pra você fazer, que são aqueles exercícios pra você fixar realmente o conteúdo. Mas é claro que depois você pode entrar na plataforma e puxar uma lista com mais exercícios. E essa ideia é muito boa, principalmente pra quem quer começar a estudar por questões. E agora eu vou mostrar pra vocês o que eu acho que é um super diferencial da Sala do Saber. Bom, eu respondi as questões ali aleatoriamente, mas só pra mostrar que todas as questões tem resolução em vídeo. Ou seja, você consegue tirar todas as suas dúvidas através da resolução em vídeo do professor e da monitoria. Após você ter estudado algum conteúdo, é só você ir dando check ali no seu Smart Planner, pra você não se perder e marcar quais os assuntos você já estudou. A próxima aba do aplicativo é a aba de redação. A matéria mais importante pra quem vai prestar o Enem e os vestibulares. E na Sala do Saber tem inúmeros temas pra você treinar, assim como na plataforma. É muito completo. E além dos temas de redação, você consegue ter acesso a todas as correções das suas redações enviadas pela plataforma. O que é incrível, né gente? Só lembrando que a correção da Sala do Saber é totalmente humanizada, incrível. E o objetivo é realmente te ajudar a evoluir sua nota em redação. A próxima aba que eu quero mostrar pra vocês é a aba Minhas Disciplinas. Ela é ideal pra quem não segue um cronograma específico, ou tem a Sala do Saber como um reforço pra escola ou cursinho. Ou seja, se você ficou com dificuldade em alguma matéria na escola e no cursinho, você consegue pesquisar ali e ali vai aparecer todas as videoaulas que você pode assistir pra tirar todas as suas dúvidas. A próxima aba é a aba do Quiz, que na verdade é um joguinho ideal pra aqueles momentos em que você não consegue estudar em casa. Ou seja, às vezes você tá esperando o ônibus, tá esperando um atendimento médico, do dentista, e aí você consegue utilizar o seu celular a seu favor e ainda estudar com o aplicativo da Sala. No aplicativo também tem monitoria e aí é só você escolher a disciplina, a matéria, colocar a sua dúvida e logo logo eles vão te responder e aí você vai conseguir avançar com os seus estudos. Na sala também tem a opção de você salvar as aulas para assistir offline, o que é incrível, né gente? Chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou do conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum conteúdo relacionado aos estudos. E claro, se você gostou da plataforma da Sala do Saber e tá pensando em assinar, não esquece de utilizar o cupom LARISSA no final da sua compra. Beijos!